Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe! Ha 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 ha! Pre-si-sa! Nem fala o não! E o tocha? Todo mundo tá ligado! Tu fez do jeito que eu gosto, garantice o replay Cê tô gemendo, me olhando, me pedindo outra vez Quatro na frente do espelho, ela gosta disso Olha a psicopata miserape, dança sorrindo Faça o doze do que tu gosta e você me satisfaz Fico tremendo, molinha, não para e bota a mão Ai, 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 eu fico toda molhada Ai, 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 eu fico toda molhada Ai, 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 eu fico toda molhada Faça o doze 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 do que tu gosta E doze do que tu gosta e você me satisfaz Fico tremendo, molinha, fico tremendo, molinha Fico tremendo, molinha, não para e bota a mão Ai, 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 eu peço pra barra na cara Fico tremendo, molinha, não para e bota a mão Ai, 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 eu fico toda molhada Olha a psicopata miserape, dança sorrindo Faça o doze do que tu gosta e você me satisfaz Fico tremendo, molinha, não para e bota a mão Ai, 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 eu fico toda molhada Ai, 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 eu fico toda molhada Ai, 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 eu fico toda molhada Faça o doze 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 do que tu gosta E doze do que tu gosta e você me satisfaz Fico tremendo, molinha, fico tremendo, molinha Fico tremendo, molinha, não para e bota a mão Ai, 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 eu peço um tapa na cara Ai, 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 eu fico toda molhada Vendo e vendo o bicho Só um mito de milhão O leitor da caribinha Eu ia ver que eu morro na rua A vida aceita meu amor